Bom pessoal, hoje a gente vai estar mostrando para vocês a nossa bancada de testes IK2080. Então a gente tem aqui basicamente a bancada, temos aqui o motor elétrico, aqui o nosso alternador universal de testes de revolver de voltagem. Ligando aqui a parte elétrica da bancada, a gente já consegue visualizar aqui a luz, que seria para simular a lâmpada do painel do veículo. Aqui nós temos um aparelho que é um voltímetro e um perímetro, que é a medida e a corrente e a tensão que esse alternador vai produzir. Aqui do lado a gente tem um suporte de regulador de voltagem, deixa eu mostrar para vocês. A gente consegue colocar qualquer regulador de voltagem aqui. Então aqui a gente vai usar para o teste um regulador de voltagem K5225, que já está instalado aqui no alternador. Então agora a gente vai para o teste. Vocês vão poder visualizar a tensão que o regulador vai estar carregando e a corrente que o alternador vai produzir conforme o consumo da bateria. Vocês vão notar também que a lâmpada tem que apagar. Então vamos para o teste. Então o teste funcionou certinho, o regulador de voltagem carregou perfeito, a lâmpada apagou e assim que a gente finalizou o teste a lâmpada voltou a acender. Então o regulador está funcionando sem processo.